Estão lendo? Lembrem-se do sofrimento das derrotas! Lembrem-se dos vossos familiares que estão em casa, caralho, a sofrerem com vocês! Lembrem-se dos adeptos! Música 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 Lembrem-se do sofrimento das derrotas! Lembrem-se dos vossos familiares que estão em casa, caralho, a sofrerem com vocês! Lembrem-se dos adeptos! Lembrem-se uns dos outros e lutem uns pelos outros! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.